Então me conta como está sendo a sua relação com a menopausa. Como é que está sendo esse momento? Então, é terrível, tá? A menopausa é uma coisa muito terrível. A bicha, esses dias eu tenho feito vários vídeos até dizendo que a bicha fica seca e quando você tem relação, parece que é areia que está ali entrando, vem rasgando. É horrível. Tanto que você tem que usar vários lubrificantes, é tomar remédio e usar gelzinho na coxa, fazer vários tratamentos para que dê uma aliviada e você volte a sentir prazer. Mas isso não é de uma hora para outra, né? Isso dá uma demorada. É um processo, né? É um processo. Meu casamento quase acabou por causa disso. Porque você não sabe que se você deixou de amar, você não sente tesão nenhum. Você não sente nada. Ali, ó, morre. A bicha morre totalmente. Mas aí, por questão de morrer, assim, aí começa a afetar outras coisas, tipo, você fica sem paciência. Você fica irritada, você fica nervosa. Porque como você não sente tesão nenhum, o homem pode te tocar, tanto o homem quanto a mulher, se você for casado com o homem ou com a mulher, não importa. A pessoa que você pode te tocar é que você não sente nada. Então você não tem tesão nenhum. Então chega uma hora, se você não tem tesão, pra que você tá casada com essa pessoa? Sabe? Então aí você já não quer mais aturar. Então qualquer coisa que a pessoa faça te irrita. Aí você pensa, pra que que eu tô casada? E aí eu pensava, pra que que eu tô casada com o meu marido? Mas quando eu pensava em separar, eu falava, cara, mas eu gosto dele porque ele é um cara maneiro. E aí eu comecei a olhar na rua, mas eu também não sentia nada fora. Até eu descobrir que era menopausa, deu uma demorada. E é um sofrimento, tá? Deu uma penada, né? Deu uma penada. E aí, Carol, o que que você acha disso? Hormônio é humor. E a fase da menopausa e do climatério é uma fase de oscilação de humor e de hormônios. Então é fundamental fazer acompanhamento médico, fazer reposição hormonal. E também fazer uso, assim, indiscriminado de lubrificantes, de fantasias e sinestesia, Jojo. O que que é sinestesia? Outros sentidos, outros estímulos, porque agora vem uma nova qualidade sexual. O que é diferente da qualidade sexual até o climatério, até a menopausa. O que vem é o total da serotonina, da felicidade, não é isso? É, o hormônio da felicidade, por que ela ficou irritada? Porque ela não estava produzindo serotonina, dopamina. Ela estava absolutamente... É, o hormônio da alegria também, da felicidade. São várias... Várias inas têm a felicidade. É, faz dopadinha, não tô no negócio de áfrica, dopada. Tô dopada, tá, tá mesmo. Tô dopadinha, dopamina, dopamina. Não, não. É endorfina, que é o hormônio que a gente libera quando a gente vai pra academia, por exemplo. E quando a gente tá com a vida sexual estagnada, a gente fica com muitas restrições. Inclusive, esses hormônios não são produzidos. Então, é muito importante a galera do climatério e da menopausa não se sentir diferente. Isso acontece com todas nós. Mas é importante que a gente se previna, fazendo reposição hormonal e desbravando novos lugares sexuais. Mas o menopausa só é depois dos 40 ou é antes? Então, tem gente que começa depois dos 47, tem gente que começa aos 38. Isso vai de pessoa pra pessoa. Inclusive, Jojo, a gente precisa avaliar que tem o climatério e tem a menopausa. Mas a menopausa nem sempre é um estado de decadência hormonal. Quando a gente faz uma experiência prévia, né, que era o que a gente tava conversando até nos bastidores, de se você se organizar antes de entrar no climatério, antes de entrar na menopausa, você pode ter uma plena pausa. Você pode ter uma experiência ainda mais orgástica, ainda mais satisfatória. E é uma coisa que eu brinco muito com essa história da menopausa. Ai, tô com calor. Ai, tô com fria. Ai, gente, eu acho que eu tô na menopausa. Ai, fica estressada. Ai, quer atacar tudo que tem na frente dos outros. Ai, não tem nada a ver. Ai, chora. É isso. Não fica sensível? É isso. Falei, gente, eu não sei se... Será que eu tô com menopausa ou TPM? Falei, não sei se eu tenho idade pra isso. Ai, eu falei, não, eu acho que não é TPM. Pô, fala aqui quando tá na TPM. Quer comer chocolate? Eu quero tomar cerveja. Mas a TPM, ela é como se fosse um... Todo mês a gente tem uma prévia do que vai ser a nossa menopausa. Sua TPM tá nesse lugar, se você não se cuidar, você pode ter uma menopausa bem intensa. Então agora, cuida da TPM pra ter uma boa menopausa quando chegar. Cuida, filha, cuida. Cuida se não o Lucas, né, Lucas, seu marido? Cuida se não o Lucas vai sofrer. Cuida se não o Lucas vai sofrer.